Eae, tudo bom Internet? Que saudade que eu tava de vocês e hoje eu tô muito feliz que eu tenho uma participação mais que especial tô aqui com a Jandira que foi Miss Brasil né Jandira? Eeee eu sou a Jandira Jandira também que ta com probleminha de voz que é pigarro, que é muito cigarro né Jandira? Eeee Éééé Tô brincadeira Ela na verdade não é a Jandira enganou vocês grande atriz do Brasil né Dona Maria E hoje eu trouxe essa linda aqui comigo porque o assunto é Você acredita em sua abração? Olha, todo mundo está cansado de assistir filmes, ler livros Com histórias e lendas de assombrações na gringa Porém, o Brasil, o nosso país, também tem as suas próprias assombrações Não tem, dona Maria? Saci perereia, mulo sem cabeça O espírito que aparece O espírito que aparece E vem jogar pedra Joga pedra na pessoa, a pessoa não vê nada Nossa, que agressivo, né? Chupa cabra, lembra do chupa cabra? O chupa cabras, um estranho ser que vive do sangue de suas vítimas Já se instalou no imaginário da população do interior de São Paulo e do Paraná Não, mas peraí, peraí Porque nem só de saci perere vive um mundo de assombrações aqui no nosso país E por que a dona Maria é experta nesse assunto? Primeiramente, vamos começar A senhora acredita em assombração? Assombração? Não Olha, eu recém adquiri um sítio em São Bento do Sapucaí Adoro essa cidade, não é que tem aquela montanha do baú É Ah, foda-se, né? O cara passa em frente, é isso aí É uma delícia E eu não tenho coragem de pôr o meu pé pra fora da casa Depois das oito horas da noite Porque a mata, eu não tenho medo de Oi, pantera Olha o grito da pantera Eu fui recém atacado por um touro, não sei se vocês estão sabendo também Ah, eu vi no YouTube Um dos melhores rodeios do Brasil também Obrigado ao clube dos cavaleiros Receba aí os cumprimentos do Barretão Pegando o menino ali Opa! Eu vou em centro espírita, gente Mas não acredito em assombração Não acredito que é alguém mexer, é um espírito do mal na tua casa Essas coisas eu não acredito Mas na mata que tem lá em São Bento do Sapucaí Eu não tenho coragem de passear, mano Porque eu acho que não é que vai ter bicho, assim Eu tenho medo de cruzar com um elfo Gnome, extraterrestre, assim Sabe, um serzinho pequeno de olho fundo, assim Um olhão, cabeça careca Pode ser um Marcelo Taz, mas pode ser um alien Eu tenho medo Por que a senhora acha que tem gente que vê tão constantemente essas coisas E tem gente que passa a vida inteira sem ver E acaba nem acreditando porque nunca viu A senhora acha que a pessoa tem um dom pra ver essas coisas? Olha, pra fazer o vídeo de hoje A gente fez umas pesquisas na internet sobre esse tema Porém, pesquisando assombrações na internet Você encontra muita gente querendo ser espertinho Muita mentira, muito vídeo de mentira Porém, eu encontrei várias notícias A senhora já ouviu falar de casa mal-assombrada, né? Ah, já E de estrada mal-assombrada, já tinha ouvido falar? Ah, já vi também E sobre essa estrada mal-assombrada que eu encontrei na internet Em suas notícias É um trecho da BR-111 Próximo à cidade de Alagoinhas, no interior da Bahia E esse é um trecho que tem muitos acidentes E as pessoas que passam por essa estrada Principalmente de noite e de madrugada Acreditam que o que faz os acidentes acontecerem São as assombrações Há um tempo atrás saiu uma notícia que a Polícia Federal Interditou um trecho dessa BR-111 Por conta dos acidentes envolvidos com aparições sobrenaturais E que aparições eram essas? De animais na estrada Aí você me diz Ah, mas o animal aparece na estrada Não aparece normalmente, Maria? É normal, né? É normal Um caminhoneiro flagrou essa aparição Que não é nada normal Que foi a aparição de um burro Um cachorro Um gato E um galo Porém, eles estavam um em cima do outro Ó, tem a foto aí E algumas pessoas da região acreditam que aqueles animais São animais que já foram atropelados nessa estrada E começaram a aparecer pra se vingar Dona Maria, a senhora acredita que até animal vira fantasma? Ah, eu acredito sim Por quê? Porque animais tem espírito também Ah Eles pensam também como a gente Contanto, quando ele é maltratado Ele corre Qualquer pessoa que ele vê, ele corre Entre todos os vídeos que você encontra na internet Falando de fantasmas e assombrações Eu separei dois E eu vou mostrar pra ela agora Pra ela dizer se ela acredita ou não E se ela acredita o que ela acha que é Abacaxizão A dandara comendo Dandara, dá um tchau aí pro vídeo Fala Eu tô tirando abacaxeira Ali tem mais Ali tem um maior Ih, caralho Ih, caralho Ih, caralho Ih, caralho Que porra que ela Ih, caralho Ih, caralho Tu é léser? Eu vou sair fora, bicho Ih, caralho Ih, caralho Pra que esse palavrão? Você vê, ó É uma coisa branca que sai correndo, ó Quando ele aparece E eu ia dizer que é um bezerro Só que no final fica de pé essa criatura, ó Ah, deve ser Pode ser um labisome Branco? Albino, gente Albino? De repente clareou os pelos Platinou Cê é acero ganhou E, E, Damar? A gente tem que tocar na escada E, Damar? Apareceu um negócio atrás É atrás aí De novo Vem atrás aí Não sei Tá aparecendo aí atrás aí Tu viu, macaco? Meu, eles são mais reais de todos Macaco também viu Ele tá aparecendo aí, ó Não sei se é cobra Foi, voltou aí Olha aí de novo aí, ó É aí mesmo Se for montagem É melhor montagem É, mas sai daí, pô Sai daí Pode ser bicho Sai daí Pode ser bicho Bicho, olha lá De novo, de novo Também faz de ti aí, ó Sai daí Sai daí Vou até me afastar Sai daí Sai daí Hora da história A história real Um certo dia Eu vi Eu tava na cozinha, né Na Que era fogão de lenha Tava limpando ali E eu terminei, sabe E fui E falei Acho que eu vou lá pra dentro Pensei E fui ver Uma vazia lá Que tava com tampa Uma coisa de barro Parecia uma panela, né Aí eu deschapei E aí Quando eu vi Saltou uma coisa De dentro da panela Saltou no chão Mas o que que era? Era um Tipo de uma pessoa Mais ou menos Maior Menor que um palmo De Arthur E Tipo um duende? Mais ou menos Era uma pessoa Era uma Com roupinha e tudo? Não Não tinha roupa nenhuma Só tinha um monte de espinho Um espinho Vinha um espinho de laranjeira Cheio de espinho Em todo lugar E ele pulou Ele ficou com medo Ele ficou olhando pra senhora O que que ele fez? Ficou olhando E daí Quando eu cramei a deusa Aqui saiu correndo Foi lá pro meu lugar Que tava E essa Foi mais uma história Que entrou por uma porta E saiu pela outra E quem quiser Fica um entre outra E antes de acabar Você conhece a loira do banheiro? Ele acabou de falar pra gente Que essa escola Foi a escola que originou A loira do banheiro Ah, eles moravam nesse prédio Moravam nesse prédio E ela foi velada nesse prédio Foi velada nesse prédio E justamente ela sendo velada Aí é que ela aparecia mais ainda A equipe deve passar a noite Na escola Conselheiro Rodrigues Alves Gente, eu morro de medo Vocês sempre souberam Que eu morro de medo Nesse negócio de espírito Desde o começo Logo logo Você vai saber A origem da loira do banheiro Só aqui No meu canal No meu canal No meu canal No meu canal